Boa noite, boa noite pessoal, aqui na Suíça já são 19 horas e 20 minutos, hoje dia 8 de fevereiro de 2016 Acho que é 8 ou 9, não sei, 9, 9 de fevereiro de 2016 Então, 4 graus O que que perguntou aí foi o Vitor TD Oliveira, perguntou onde é que era o manicônia Vamos passar bem na frente aqui, na verdade é um hospital psiquiátrico, mas é como diz, é ali Está vendo essa janelinha aí na frente, vamos passar bem na frente ali É um hospital psiquiátrico, é um hospital de louco, um só hospital de louco, manicônia, sei lá se é a mesma coisa Mas essa janelinha aí, o Vitor, mas é chique, hospital de louco aqui, até eu queria ser louco Deixa eu passar melhor, senão eles me catam aqui Galera, o pessoal que está reclamando às vezes aí que não tem muito conteúdo aí e tal, não sei o que Dá uma olhada aí, tem um monte de canal aí que eu sou inscrito aí, que o pessoal faz bastante tipo de vídeo aí Eu tenho grandes amigos aí, eu não vejo todos os vídeos deles, porque tem os meus, são muita coisa para administrar Eu não consigo, mas aí tem o canal da Nalie do Jacaré lá, um abraço para a Nalie, sempre faz os vídeos, legal também É caminhoneira, trabalha com o Jacareazão lá, uma 112S Tem o Brasil sobre rodas também, alguns estão meio parados, mas estão sempre interagindo aí com o pessoal O Brazuca Bregas faz uma sátira muito legal, muito bacana, divertido, eu dou muita risada com os vídeos dele Levou um strike esse dia aí, mas recuperou Quem nem diz o Marcão lá, do vlog 18 Rodas, o Marcos Teneré, que está lá na Pensilvânia comendo gelo lá Esse dia ele estava reclamando, com 5 graus lá, ele estava chorando Congelando os dedos, congelando o nariz Falei, rapaz, estão vergonhando essa cara, homem Eu com 5 graus aqui, estou andando de camiseta, vamos lá com 5 graus, está congelando o dedo, congelando a mão Ô Marcão, o que é isso, rapaz? Não me queima a cara não, rapaz Não exagera E o Bruno Novellino, o Beto Brasil, o Clandestino, o Carlinho Velog, fazem vídeo, o Cristiano Bueno Quem gosta das músicas sertanejas lá, meu amigo Didê Jair de Araxá, também tem um canal sobre música O Fábio Brazuca, o meu pupilo lá, o Gilson BR, o Julhão 112 O Marcelo Zaparatos também, tem bastante vídeo Marcos Pereleca, o Paraná Getúlio lá de Brasília, a Sheila Belevar, dispensa apresentações Também está aí envolvida nos vídeos O V-LOG Serra do 90, aqui está reduzido, do meu amigo lá, o Murilo Estevam também E o V-LOG do Marcão aí, né? O Marco Tenere, lá dos Estados Unidos, 18 rodas Também tem bastante vídeo O Vaguinho Guitartos, essa galera todinha aí que estão sempre fazendo São youtubers também, fazem vídeo Eu não consigo acompanhar, são muitos canais Não consigo, falo mesmo de coração Não consigo, gostaria, não consigo acompanhar todos eles Todos os vídeos deles Mas de vez em quando eu estou lá dando uma espiadinha Dando uma fuçadinha no canal deles lá Para dar uma olhada aí Então eu sei que nem todo mundo se prende aí ao canal Mas dá uma olhada aí, dá uma espiadinha aí Expande os novos horizontes aí Todos eles têm o seu estilo próprio de fazer vídeo De um jeito ou do outro Gostam também de fazer vídeo Gostam de mostrar o seu dia a dia O seu trabalho São pessoas que gostam de interagir Têm amizade, têm seguidores São gente do bem Gente que trabalha, gente que luta São pessoas do mesmo ramo Do mesmo envolvimento que eu Envolvido no transporte, viagem, caminhão Envolvido com pessoas Envolvido com tudo que é tipo de coisa relacionada ao transporte A viajar, essas coisas Então tem esses canais aí São canais, tem outros também Tem vários canais que eu sigo aí Que também não são canais relacionados ao transporte Mas são canais interessantes O Ifo inglesa Tem o Curioso Tem vários canais aí Que de vez em quando eu dou uma fuçadinha aí Nos vídeos deles aí Pra dar uma olhadinha Ver alguma coisa Às vezes tem uns vídeos muito longos aí Que não dá pra assistir muito, né Que tem vídeo aí de meia hora, quarenta minutos Dá umas picadas no meio, umas ali E assiste um pouquinho E... O pessoal aí que chora muito aí Que gosta de ver mais vídeos aí Dá uma olhada no canal deles lá Enquanto isso eu vou mexendo a panela aqui Mexendo doce aqui Que nem diz o outro aí Enchendo Enchendo linguiça aí Fazendo uns vídeos em caseiro aí Do nosso tipo aí Que é pra modo de não ficar parado Eu faço porque eu gosto disso aí Pra mim é um hobby, é uma terapia E eu... É o meio que eu acho de interagir com todo mundo Sair um pouco do marasmo Sair do... Conversar mesmo Eu gosto desse tipo aí Então eu digo que eu não faço um vídeo E eu fico meio perdido Parece que tá faltando alguma coisa E tudo que eu achar de novidade interessante Eu vou passando pra vocês e mostrando Agrada uns, desagrada outros Mas... O barco vai andando, né? Vamos andando aí Mas tem bastante gente aí Tem uma galera... Esse pessoal aí que eu citei aí, ó São youtubers Eles são pessoas que trabalham Tão relacionado ao caminhão Que mexem E... Sempre tão ligado aí Então um abraço pra essa galera aí Desses canais aí Meus amigos Embora alguns eu conheço Outros não Mas tão sempre envolvidos Um se espelhando no outro Não vamos ter egoísmo Não vamos ter competição Não vamos ter essas coisas aí Pra gente poder... Interagir um com o outro Então é... Sempre tem assim Não ter uma competição Porque isso aqui... É... É gostoso É gostoso Importante você divulgar o canal Do seu amigo Do seu companheiro Importante é ter parceria Porque se você não tem parceria Nem pra fazer um... Um vídeo Falar de um amigo no YouTube Você não serve pra... Pra ser parceiro de ninguém, né? Egoísmo não é bom pra ninguém, não Então um abraço aí galera E boa noite pra todo mundo aí Fique com Deus Um bom final de noite